Hum, tava com saudade da nossa série novelão? Pois é, chegou mais um vídeo, dessa vez pra mostrar o Antes e Depois, como estão desde 86 a 2020 os atores da novela Roda de Fogo, sucesso na TV brasileira, inesquecível com Arcísio Meira, Joana Fon, Bruna Lombardi, Felipe Camargo e Grande Elenco. Quer saber o Antes e o Depois? Curte, comenta, compartilha, eu vou te contar tudo pra você matar a saudade de Roda de Fogo. Tarcísio Meira é Renato Vilar, um homem admirado, temido, odiado. Nós estamos nas mãos do Renato. Para ele, só o poder interessa, só o dinheiro satisfaz. O senhor pode ser muito importante para os meus, mas pra mim o senhor não vale nada. Roda de Fogo, a próxima novela da doida. Ainda tem saudade de Roda de Fogo? Pois é, a novela foi ao ar em agosto de 1986. Se você não sabe, ela contava histórias de Renato Vilar, um empresário, advogado super poderoso no Brasil. Ele queria ser presidente da república, isso mesmo. Mas a história foi tomando conta com personagens inesquecíveis. O Renato Vilar acabou tendo um tumor cerebral que mudou a história de sua vida e também a história da novela, dos filhos dele. Tinha muita gente conversando na TV. Tinha Mayara Magri, tinha Isabela Garcia, tinha Felipe Camargo, tinha muita gente legal. A novela foi um grande sucesso. Marcou uma época onde o Brasil parava de frente à TV. Não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha nada a não ser TV e rádio para você curtir. Então todo mundo sabia de tudo, de todos os personagens. E muita gente queria saber se ele, Renato Vilar, terminaria ao lado de Bruna Lombardi nessa novela. Se o amor venceria o poder, se o amor venceria o ódio. Tinha muito endereço em dinheiro. Tinha Celso e o Thierry como o primeiro vilão gay da TV brasileira. Deu muito o que falar, o ator que infelizmente partiu esse ano, revelou que perdeu muitos trabalhos depois que viveu esse personagem gay. Tinha também Tabaco, o Oscar Prado. E tinha três mulheres ou mais nessa novela, que era um dos assuntos mais comentados de todo o Brasil. Mas o tempo passou, muita coisa mudou, já se passaram 34 anos. Acreditem ou não, muita gente que está vendo esse vídeo agora tem menos idade que isso. E como estão os atores hoje? Alguns infelizmente partiram, já não estão mais conosco. Aí em outro vídeo eu faço uma grande homenagem a todos esses nomes da TV brasileira. Mas os que estão vivos, como estão hoje? Você quer saber? Então curte, curte agora esse vídeo, porque vai começar o antes e o depois da novela Roda de Fogo. O sucesso da TV brasileira em 1986. Confere aí. Olha só, chegando. Vamos começar pelo Osmar Prado. Ele viveu o Tabaco. Osmar Prado tinha três, ou quatro, ou várias mulheres. Tinha 39 anos em 1986. Hoje o tempo passou para ele, para nós. Ele está com 73 anos. Outra grande personagem era Thelma Rezende. A Joana Fon, grande atriz, viveu perpétua em Tieta, anos depois. Nessa época ela tinha 47 anos. Acreditem ou não, eu acho que não parece, mas hoje a Joana Fon está com 81. Quem estava quase, quase começando, que ela nasceu dentro da TV brasileira, foi Isabela Garcia, que deu vida a Ana Maria Dávila. Ela tinha 19 aninhos nessa época, hoje está com 53, continua trabalhando. Ela tem uma vida toda na TV brasileira. Uma grande atriz, admirada por muitos naquela época e até hoje, é a Mayara Magre. Ela deu vida a Helena Dávila. Na época, a Mayara tinha 24 aninhos. Hoje está com 58 anos e continua ralando muito. Continua linda. Pelo menos eu gostei. Ela, super linda, uma das mulheres mais lindas da história da TV brasileira. A atriz Lúcia Veríssimo. Deu vida a Laís Brantão. Bom, na época ela tinha 28 aninhos. Hoje Lúcia Veríssimo está com 62, com cara de 45. Eva Vilma, uma das grandes damas, uma das melhores atrizes da história da nossa TV, deu vida a Maura Garcês. Ela tinha 53 anos na novela e hoje está com 87 anos. Muitos anos de vida ainda para a nossa Eva Vilma. Quem vivia seus primeiros anos de TV era Felipe Camargo, que foi quase o protagonista, vivendo Pedro Garcês Dávila. Na época, o Felipe tinha 26 anos e, acreditem ou não, hoje ele já está com 60 aninhos. Ex-parromântico da Vera Fischer. Ela, nossa eterna nazaretedesco Renata Sorrá, deu vida a Carolina Vilar. Na época, Renata Sorrá, mais morena, cabelos negros, tinha 39 anos. Hoje continua uma excelente atriz, maravilhosa, está com 73 anos e continua trabalhando muito. Aumentei o espaço para a Renata Sorrá para saber de você. Qual o melhor personagem que Renata Sorrá já deu vida na TV brasileira? Foram muitos. Eu adoro a Nazaretedesco. E você, tem também, olha só, uma grande figura da nossa TV que continua novinha, 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 aos 68 anos. Bruna Lombardi, deu vida a advogada, uma mulher poderosa, Lúcia Brandão. Naquela época, Bruna Lombardi tinha somente 34 anos. Muita gente sente falta dela na TV brasileira, mas na década de 1990, ela deixou o Brasil e foi morar lá nos Estados Unidos. Ao lado do marido, Carlos Alberto Richelli, eles abandonaram a TV brasileira, mas continuam marcados em nossa vida. E o nosso eterno galã, para finalizar, o Tarcísio Meira, que era o Renato Vilar, o homem mais poderoso dessa roda de fogo. Ele tinha 51 anos e era um dos homens mais admirados, um dos maiores galãs do Brasil com 51, hoje está com 85 anos. E aí, está com saudade de roda de fogo? Sim ou não? De vez em quando, a Globo mostra no canal Viva, mas quanto a gente puder, a gente vai mostrar novelões aqui no seu, no nosso blog social. Então, curte, comenta. Tchau, tchau!